Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem também. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alexandra, mas todos me chamam de Danda e aqui no meu canal vocês vão assistir vídeo sobre a minha rotina diária. Comprinhas, dicas, falando sobre plantas, faxina e receitinhas low carb. Hoje é só um vlog, gente. Vou gravar como é que está o tempo hoje. Estou lavando roupa, botei minhas roupas de cama, para lavar a toalha. Tem um lençol ali também. Está batendo mais lá na máquina. A Bibi está aqui, ó, a Bibi. Tirei a roupinha dela para ela pegar sol. Só que, olha o tempo. Nossa, gente, estava um solzinho tão bom hoje de manhã. Botei o Biu para pegar sol. Botei o espinto para pegar sol. Para quem não sabe, Biu é um coleirinho e os meus pintos são minhas calopsitas. As tartarugas estão lá no cantinho delas. E é isso, gente. Vamos ver quanto é que falta ali para bater aquela roupa. Porque... Ih, já está centrifugando. Porque o que acontece, gente? Eu estou gravando dois vídeos por dia. Estou três dias direto fazendo isso. Só que ontem estava muito frio e eu não tive coragem de gravar, gente. Ontem eu não fiz nada o dia todo. E com isso, o que aconteceu? Praticamente já me atrasei de novo. Então, eu tenho que gravar dois vídeos por dia para poder tomar uma distância e conseguir tirar um dia de descanso. Entendeu? Só fui embora agora para começar a alimentar de novo, né, Bibi? Como é que vem não, né? Hoje é sábado. Hoje é sábado. E é isso, gente. Eu vou fazer um almoço para mim. Vou fazer uma carnezinha de panela. Eu achei... Vocês acreditam que eu achei que eu tinha linguiça daquelas de churrasco, de frango? Eu achei que eu tinha aquelas linguiça aqui em casa, gente. Eu achei que eu tinha e eu não tinha. Como é que pode isso? Então, eu tenho um bife. Eu vou cortar tirinhas, né? Vou fazer umas tirinhas do bife. Vou fazer uma carninha de panela. E vou fazer um molhinho à campanha. E vou tentar fazer uma experiência de uma farofa, né, gente? Porque eu não vou poder fazer farofa de mandioca, né? Por causa da dieta low carb. Então, eu vou tentar fazer uma farofa, gente, de farinha de linhaça. Pior é que eu não sei nem se eu tenho quantidade para fazer uma farofinha de farinha de linhaça. Deixa eu ver se eu tenho... Vamos lá. Pessoal, eu tenho isso aqui de farinha de linhaça, ó. Pouquinha. Tá bom. Tá bom. É só para mim. Caso eu achar que tá muito pouquinho, eu acrescento com um pouquinho de aveia. Mas tá bom. Eu vou... Vocês ficaram contra a luz e não estão me enxergando. Entendeu? Eu vou tentar fazer uma farofinha com farinha de linhaça e eu vou falar para vocês o que que deu. Isso, gente, não é uma receitinha. É uma experiência que eu tô fazendo aqui, tá? É uma experiência... De farofa para ver como é que vai ficar. E vocês vão saber se vai dar certo, se vai dar errado. Eu vou falar. Nós vamos saber juntos, tá? São 15 para o meio dia. Eu tomei café 10 horas da manhã. Então, assim que eu começar a fazer o almoço, eu volto para mostrar tudo para vocês. Gente, vamos começar? Vou botar aqui, ó, um pouquinho de banha. Banha de porco. Vou colocar a cebola. Vou colocar a cebola. Vou colocar a cebola. Vou deixar ela dar uma murchadinha. A carne, gente, vou mostrar para vocês. Eu cortei a carne assim, ó, em tirinhas, tá vendo? Aí, aqui eu botei orégano, pimenta, cominho, chimichurri. Só não botei sal, tá? Vou deixar para eu botar sal na panela. Só não pus sal. Aí, eu vou fazer uma carninha de panela. Vou fazer um molhozinho na campanha. Olha! Quem tá batendo em quem aí? Só pode ser o Ian. Hoje o Ian acordou atacado. Batendo em todo mundo. Vou botar o alho, gente. Eu cortei o alho em pedacinhos grandinhos, ó. Tá vendo? Eita, tá voando. Cebola e alho para tudo quanto é lado. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um pouquinhozinho só de colorau. Pouquinho, gente. Vou botar só mais uma colherinha de banha. Não vai chegar nem a uma colher. Só um tico-tico assim, ó. Só um tico-ticozinho. E aqui, gente, eu vou colocar a carne. Nossa, essa carne aqui vai dar para dois dias de almoço para mim. Vai dar para dois dias de almoço, gente, para mim. Amanhã é domingão. Eu ia fazer panqueca, gente, amanhã. Mas, pelo jeito, tem carminha, então eu vou comer carminha, né? Agora eu vou deixar aqui. Para dar uma refogadinha. Enquanto isso, gente, eu vou cortando aqui, ó. Meio tomate. Esse tomate era grandão. A metade dele. Eu vou cortar para fazer o molho à campanha. Eu chamo de molho à campanha, gente. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama molho à campanha. Mas, é o vinagrete, tá? É a mesma coisa. Molho à campanha e vinagrete. É a mesma coisa, gente. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Vamos lá gente, a carninha já está pronta E vamos Para a verdade agora E aqui é farofa simples, tá gente? Eu não vou botar bacon Não vou botar nada desses negócios não Linguiça calabresa também não vou botar Vamos lá, vai ter gente falando assim, nossa, que horror, quanta manteiga Gente, cada um tem um gosto, eu gosto de muita manteiga Ah, quem não goste, entendeu? Vamos lá Gente, tomara que isso dê certo Gente, tomara que isso dê certo Porque não adianta comer uma carninha com molho à campanha, entendeu? Sem uma farofa, gente Deixa eu vou botar bem aqui essa cebola e já volto quando estiver douradinha Bom gente, vamos botar a farinha aqui de linhaça Eu não entendo por que vocês estão gritando Deixa eu ficar bem douradinho mesmo Gente, eu vou botar um pouquinho de sal, né? Que nem farofa normal, gente Vou desligar E vou tirar daqui para ela não queimar Porque a panela está quente Ela acaba queimando Gente Eu peguei um pouquinho de farofa Vou ler, vai para minha mãe provar Eu não comi ainda Não sei que gosto tem O cheiro é diferente, né? Porque sobe o cheiro da linhaça Tomara que esteja bom Mãe Farofa Tá quente, mãe Eu ainda não comi, não sei que gosto tem Ainda não comi, não sei que gosto tem Tá com gosto de que, mãe? Farofa de linhaça, mãe Abaixa aí, mãe Tá vazando aqui Tu não gostou? Ah, meu Deus Será que eu também não vou gostar, gente? Não, gostei sim Gostou? Ficou boa? Estou acostumada a comer linhaça Deu certo? Me fala a verdade Você sabe que eu não Se estiver ruim, eu digo Tem nem que ver Muito boa, acabou? Acabou, mãe É que tem lá para o meu almoço Que ainda não almocei Meu almoço está pronto Agora eu vou bolar uma mesinha lá Bonitinha para botar Gente, coloquei uma mesinha Para mim Olha A carninha A farofinha E o molhinho à campanha Eu botei Azeitoninhas no molho à campanha Tá vendo? Fiz um refresquinho aqui de uva Esse refresco, gente É o Clyde Ele é zero açúcar E zero carboidrato Tá? Ele não foge da dieta Low carb Tá? E olha, gente Minha comidinha de hoje E olha, gente Vai provar farofa Vai provar farofa Gente Vamos ao passo a passo Muito bom, é como se eu tivesse muito churrasco, entendeu? Muito bom. Ó, tem pinto aqui subindo no meu pé. Tá dando um beijinho, ó, pra subir. Mamãe não vai pegar você. Mamãe tá papando, filho. Gente, eu não sei se eu já falei pra vocês aqui no canal. Eu acho que eu falei no Instagram. Eu já não me lembro. Essa flor de maio, olha como é que ela tá linda. Eu não gosto de botar planta pra dentro de casa, gente. Minhas plantas é tudo do lado de fora. Eu não gosto. Eu acho que planta tem que ficar pegando vento, chuva, sol. Mas ela tá tão bonita que eu botei ela aqui pra enfeitar a minha sala, ó. Tá vendo? Aproveitar a floração dela. Os pinto tão ali pegando um solzinho. Agora eu vou levar... Ah, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Que absurdo. Olha o tanto de louça que eu lavei agora. Do almoço que eu fiz pra mim. Que absurdo. Absurdo, né? Bom. Todo mundo pegando solzinho. Bom, vou botar agora... Tirar meu lixo ali da... A Bibi. Bibi, você não pode entrar agora, não. Vai pro sol. Vai, filha. Pega solzinho. Vai. Senta aqui na porta. Ela fica aqui na porta pegando sol. Então, gente. Vou tirar o lixo daqui. Botar aqui pra cima. Que é mais tarde... Hoje é dia de lixeiro, né? Hoje é sábado. É mais tarde quando eu... Eu vou botar o lixo pra fora. Isso aqui é uma pipa, gente. Que caiu aqui em casa. Aí quando eu for botar o lixo pra fora. Da minha mãe. Eu venho por fora. E pego ele aqui. E levo lá pra frente. Entendeu? Aqui eu já boto outro saco. Aqui eu já deixo amarrado ali. A máquina acabou de bater. Vou pendurar a roupa no varal. Amanhã eu lavo a da minha mãe. Entendeu? Amanhã eu lavo a roupa da minha mãe. Acabou de bater já. Nossa, eu tava com muita roupa, gente. Vou pendurar aqui no varal. E já volto. Aí, gente. Botei esse varal agora. Aquele ali já tava desde de manhã. Aquele. O lençol de lá também. Ó, espintalhada tudo aqui, ó. Ó, vai bater na radija, ó. Mas a radija também é danada. A radija também bate, nenes. Vou deixar eles ali um pouquinho. E é isso, gente. Ai. Vou sentar aqui fora um pouquinho. Se dá pra vocês verem. Eu não sei direito, mas eu acho que é um gavião que tá lá na ponta da antena. Eu acho que é um gavião. Não tenho certeza. Geralmente, pombo não para ali, não. O que para mais ali é urubu e gavião. Mas pela cor eu tô achando que é um gavião. Ai, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Do meu almocinho simples. Faz os 3,6. Se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Faz os 3,6. Curtir, comentar e compartilhar pra me ajudar. A chegar a 4K. Tá bom? Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.